E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Letícia Pazeiro e hoje eu tô aqui na Contigo pra te atualizar um pouco sobre o que que tá rolando no famoso programa Pesadelo na Cozinha. Vocês estão acompanhando? Pois é, a emissora Band lançou mais uma temporada do programa e ela já tá fazendo muito sucesso. Quer ver o que aconteceu e por que tá fazendo tanto sucesso assim? Então vem com a gente. Então, vocês sabem que o programa é apresentado pelo chefe Eric Jacquin, né, aquele do Masterchef, que é bem famoso e tudo mais. Mas pra quem não conhece direito o programa, o esquema é o seguinte, ó, o chefe chega num restaurante que tá passando por problemas e faz de tudo pra arrumar e fazer o restaurante um lugar de sucesso. Mas vocês sabem ou devem ter percebido pelo Masterchef que ele é uma pessoa bem explosiva, visivelmente brava, né, bem rígida e tudo mais. E vocês podem imaginar como que ele reage ao ver tantos restaurantes num estado deplorável como os do programa, né? Mas recentemente o programa virou quase um trending topics de tanto sucesso que foi. O programa fez muito sucesso pelos episódios polêmicos e o mais falado até agora foi com certeza o primeiro, gente. O episódio se passou no restaurante Pé de Fava, o restaurante de Guarulhos, era famoso por servir PFs e o chefe ficou em choque ao entrar e ver a bagunça que era a cozinha naquele lugar. Durante o episódio ele criticou muitas coisas e briga diversas vezes com o chefe, mas o ápice do episódio é quando o chefe sobe pro andar onde o restaurante deixa o freezer com as comidas, na teoria congeladas. E o problema maior do episódio foi que o dono do restaurante revelou ao chefe de cozinha que pra economizar energia ele desligava o refrigerador por 12 horas. Sim, gente, ele desligava o freezer todo dia e depois ligava só pra economizar energia e é óbvio que o restaurante e as carnes ficavam num estado deplorável, né? Vocês podem imaginar o cheiro que ficava no lugar. Pra provar o quão nojento tava o lugar, o Jacquin abriu o freezer pras filmagens na hora e vomitou, gente. Sim, ele vomitou por causa do cheiro em rede nacional. Vocês conseguem imaginar como que tava? E foi daí justamente que veio os famosos memes do Jacquin, mas é claro que não foi só esse meme que a nova temporada de Pedro Delo na Cozinha gerou, né? A internet foi a loucura e muitos memes foram gerados e até relembrados a partir dos episódios do Masterchef. Alguns dos melhores são com certeza do tompero, sabe? Ou o icônico não é muito péssimo, mas é péssimo, sobre um prato apresentado a ele no Masterchef. Vocês com certeza devem ter visto alguma coisa relacionada a Chernobyl também, né? E o que rolou foi que ele entrando no restaurante, olhou em volta e perguntou o que era aquilo e perguntou o que é isso, é Chernobyl? Pois é, né? Imagina receber o Jacquin no seu restaurante. Não deve ser tão simples assim não, né? Mas voltando a falar sobre o pesadelo na cozinha, além do pessoal que desligava o freezer por 12 horas, teve o Jacquin virando um meme, sendo mega debochado, falando que o restaurante tinha morrido. Depois saiu do restaurante e voltou com uma coroa de flores, aquela de velório, sabe? Dá pra ter noção? Debochando muito, debochando super ali do restaurante, enfim. Bom, mas vocês gostaram dos memes, gente? O Twitter foi a loucura e muita gente comentou que o Jacquin é um meme por si só, né? Mas e aí, o que vocês acharam? Deu pra entender um pouquinho mais do que que tá rolando? E por que que tão falando tanto do pesadelo na cozinha? O que vocês acharam desses memes? Conta pra mim que eu quero saber. Não tão errados, né? O Jacquin é realmente um meme ambulante e dá sempre pra rir dessas situações que ele se mete. Ó, a gente fica por aqui no vídeo de hoje, mas a gente volta com mais atualizações sobre o programa, se tiver, sobre o Jacquin, sobre tudo mais. Não esquece de se inscrever no canal pra ficar por dentro de tudo, deixar seu like no vídeo e tudo mais. Combinado? Beijão, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.